E voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remaster. Paramos exatamente aqui nesse vazio aqui, onde a gente tem a oportunidade de escolher para qual canto da história a gente vai. Vamos continuar a história do Sabin, né? O Sabin caiu na água na luta contra aquele povo gigante. Vamos ver onde é que ele foi parar. Simbora. Que tragédia pode ter ocorrido com o Sabin após saltar da jangada na batalha com o Ultros? Com certeza ele foi parar. Meu, olha onde ele está. Meu Deus, peraí. Que porra é essa? Ah, a gente estava indo para a Narche, né? Lá em cima de barco. A gente saiu dos esconderijos dos insurgentes. Caralho, Sabin. Olha onde a gente veio parar, mano, do outro lado do planeta. Oh, a cabana. Oh, o ninja, cara. Você também é um viajante? Por acaso saberia me dizer como chegar a Narche? Eu me perdi do meu grupo de amigos. O Império está acabando logo após a floresta... O Império está acampando logo após a floresta do leste. O Império? O que eles estão fazendo aqui? Eu diria que estão de olho no castelo de Doma. Então Doma é o próximo alvo, mas eu preciso ir para a Narche o mais rápido possível. A única rota para a Narche passa por Doma. Posso levá-la até lá se quiser. Apenas saiba que posso decidir deixá-la a qualquer momento. Ah, eu quero uma companhia para viajar. A morte está sempre no meu encalço. Caramba! Ah, o ninja se juntou a nós, galera. Olha lá o Shadow. Quais habilidades ele tem? Não tem nenhuma. Ele usa kunai. Na cabeça, vou botar o chapéu. Vou colocar um laço nele. Ah, ele usa só kunai mesmo. Vamos embora. Quem é você? Salve! Eu tenho uma loja itinerante e vendo itens nessa região. Todo mundo aqui me conhece. Você veio de fora, não é? Bem, pouco importa. Quer comprar alguma coisa? Vamos dar uma olhada. Ah, poção, barraca, chapéu plumado. Shuriken, pergaminho do invisível. Olha! Beleza. Vamos comprar um calçado. Comprar umas 10 shurikens. Na real, umas 20. Vai, foda-se. A gente tem bastante grana. Barraca, eu vou comprar duas. Uma pra cada um. Uma pra cada um, não, né? Uma pra cada momento que a gente precisar usar. Pena de fênix, eu vou comprar umas 10. Pronto, acabou a grana. Até mais. O cara vazou, mano. Caraca, ainda bem que eu comprei as coisas, né? Vamos vir aqui dentro. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero o item. Não tem nada. Opa! Eita, porra, me queimei. Ah, tenha dó. Pelo visto, você não sabe consertar nada. É atrapalhado como uma criança? Que criança? Não sei de criança nenhuma. Ah, por que você tocou nesse assunto? Fico transformado só de pensar nisso. Acho que tá na hora de você se mandar. Anda. Ou te jogo no meio de Veldes também. Como assim, mano? Acho que esse velho chocobo não anda bem da cachola. Como assim? Vamos entrar de novo. É só não tocar ali. Ah, o velho. Você é relojueiro? Tô esperando um... Tô esperando há um tempão. Ah, não. Não sou relojueiro. Ele tá ali na parede. Já faz um ano que ele parou de bater. Ou será que foram cinco? Bom, talvez já se passaram dez. Eu não me lembro. Que relógio, doido? Cadê o relógio? Cadê o relógio, mano? Ah, já sei. Vem cortar minha grama. Até que, enfim, aquele mato já tá parecendo uma selva. Mano, cadê o relógio? Cadê o relógio do velho? Ou eu tô cego ou não tem relógio aqui não, mano. Aquilo ali não é um relógio. Aquilo ali é um... Um fogão, né? Chega de conversinha, rapaz. Conserte logo esse aquecimento. Se eu morrer congelado, vai ser culpa sua. Mano! Então você deve ser... O velho é louco, cara. Não vou consertar porra nenhuma, não. Ah, o velho tá completamente doido, mano. Eu vou evasar daqui. Sai. Vai que eu mato esse velho sem querer. Depois deve ter alguma side mission pra gente fazer aqui. Vamos descer aqui. Pra baixo tem uma cidadezinha, né? Pra cima não tem nada. Com certeza é pra descer. Vambora. Eita, os bichos. Vamos lá. Blitz. Eita que o ninja é forte, hein? Maluco, o ninja é muito forte. Vamos lá. Equipamento. Calçado de corrida. Vamos lá. Eles disseram que o exército ia estar acampado pra cá, não é? É, aqui. Acampamento imperial. Um acampamento imperial. Quantos soldados? Ei, já ficou sabendo? Sobre o... Fala baixo. Se o Kefco ouviu a gente, já era. Dizem que o Kefco planeja derrubar o general Lela e assumir o comando do exército. Não fale isso, nem de brincadeira. Se aquele pirado se tornar nosso general, eu deserto. Já pensou se ele te ouve? Você iria preso. Tá bom, tá bom. Ah lá, ele. Ah lá, ah lá, ah lá. Oh, aí vem ele. Rápido. Volte para o seu posto. Oh, esse... Oh, eu pensei que fosse o Kefco. Vocês aí, espero que estejam de olhos atentos. Sim, senhor... Senhor Kefco, que agradável surpresa. Como vai o senhor? Me poupe da bajulação. Apenas faça o seu trabalho. E há de vocês se forem pegos de bobeira. Vão se arrepender do dia em que nasceram. Cê tá doido? Esse cara... Como... Como se você mandasse na gente, seu afetadinho de uma... Qual o problema desse cara, hein? É como se o General Leo tivesse todas as qualidades possíveis e o Kefco tivesse ficado com o resto. Já disse pra falar baixo. Quantas vezes vou ter que repetir? Precisamos ter cuidado. O General Leo pode ser um sujeito decente, mas o Kefco é simplesmente lunático. Nem me fale. Ei, vocês, estamos prestes a invadir o castelo. Vocês farão parte do pelotão de ataque. Vamos indo. Eita! Ó, os caras vão atacar, hein? Ah lá, os muçulmanos. Ó, um ataque. Caramba, que burro. Sério? É assim que faz um cerco? É inútil. Não vamos conseguir detê-los por muito tempo. Então é isso. Esperem! Quem é esse maluco? Ó! A batalha ainda não está perdida. Um nobre guerreiro de uma terra distante serve ao senhor dele com total lealdade. Sem jamais temer a morte. Cian! Se conseguimos subjugar o comandante, podemos desestabilizá-los e fazer com que recuem. Eu enfrentarei no campo de batalha. Ser Cian, por favor, derrote o comandante inimigo. Ó! Maluco! Vambora! Sou Cian, defensor do reino de Doma. Prepare teu machado. Maluco! Vai lá, doido. Buxido! Ele é ninja, porra! Ele é ninja! O cara é ninja, mano! Ele não tem nenhum item pra atacar rápido, mano. Vamos a Cell pra revidar o ataque. Então temos mais um ninja no jogo. Meu amigo! Deu hit kill no... Caralho! Faixa preta! O capitão foi derrotado! Recuar! Não, mano. Só assim, né? Se fosse numa vida real, os caras não iam recuar. Recue para o castelo! Aguardaremos lá dentro, enquanto nossos inimigos se cansam de esperar daqui fora. Maluco! O cara derrotou o comandante e acabou. Acampamento imperial. Vamos ter que passar pelos caras sem ser visto, né? Provavelmente. Parece que tem item dentro das barracas, né? Vamos ficar ligados. Esse cachorro vai me ver? Chutar, bater... Vamos bater. Eita porra! Quem tá aí? Ih, o soldado me viu! Ah lá! Me escondi dentro do ba... Tenho certeza que eu vi algo. Miau! Ah, é só um gato. Essa foi pro... Não, tá trolando, mano. Pingente. Ah lá! Consegui o item! Não, tá trocando. Impede veneno. Vamos pegar a faixa preta, que parece ser boa. Vamos usar no ninja a parada que impede veneno. Oi, cachorrinho bonitinho. Uh! Olha o cachorrinho latindo. Tá, eu quero entrar aí, soldado. Deixa eu entrar, soldado. Ah lá, entrei! Não! Ai, carai. Uai, não tem item aqui, porra! Não tem item aqui, mano! Vamos embora daqui. Caramba, máquinas? General Leo, os domados parecem dispostos a nos vencer pelo cansaço. Então, estão usando a estratégia favorita deles. General, estamos prontos para invadir o castelo assim que o senhor nos der a ordem. Tenha paciência. Se atacarmos agora, haverá muitas perdas desnecessárias. Mas, general, estou disposto a sacrificar minha vida pelo império a qualquer momento. Você é de Maranda, não é? Ah, sim, senhor, sou. Mas por que a pergunta? Você espera que eu vá até lá e dê a notícia da morte aos seus familiares? O que eu diria ao entregar a sua espada a eles? Como acha que eu seria capaz de encará-los? Você é um ser humano antes de um soldado. Dê mais valor à sua vida. O imperador Gestal não quer que os soldados dele morram à toa. Sim, senhor. Ó, mano. Um general honrado. Sim, general Leo. Um pombo-correio do imperador Gestal acabou de chegar. O quê? O imperador está exigindo minha presença. Devo retornar imediatamente. Entendido, senhor. Deixe o restante sob sua responsabilidade. Sim, senhor. Escute aqui, não se precipite. É só o que eu peço. Sim, senhor. Conte conosco, senhor. Não me decepcione. Então, esse é o general Leo. Apesar de estar do outro lado, ele parece ser uma pessoa decente. É, mano. Oi? O que é, cara? Assim que o Leo se mandar, vou transformar esse rio em veneno puro. Quem tiver qualquer contato com ele, vai direto pro Beleleu. Hi, hi. Palhaço, filha da puta. Lamento, mas o imperador me chamou de volta. Tente não causar problemas durante a minha ausência. Vou resolver tudo de uma forma muito mais rápida que você. Nada de jogo sujo, Kefka. Eles são nossos inimigos, mas ainda assim são seres humanos. Não se esqueça disso. Quem se alia aos insurgentes não merece nossa piedade. Pode ter certeza de que eles fariam o mesmo conosco. Isso, vá logo. Como um bom garoto. Ah lá, mano. Kefka vai... Sabotar o... O veneno está pronto. Mas o general Leo disse... O Leo não está mais aqui. Eu estou no comando agora. Me dê logo o veneno. Tem gente nossa aprisionada dentro do castelo. Se eles beberem essa água... E daí? Ninguém mandou eles serem idiotas e deixarem o inimigo capturá-los. Maluco. Você é desumano. Oh, mais uma chateação. Vou ter que te despachar. Porradaria. Vamos lá. Usei o pergaminho para tancar. Ai, ai, ai. Kefka, espera. Espera. Quem você pensa que é? Ah lá, mano. Caralho. Foi atrás da Kefka. Espera. Espera. Filho da puta. Espera aí. Tem item aqui dentro. Eu quero item, doido. O Kefka está correndo da gente, mano. É um canalha. Não tem mais nenhum item aqui. Desgraçado. Você não desiste mesmo, não é? Vai tomar, doido. Eu vou usar o pergaminho porque eu não sei o que ele vai fazer comigo. Ai, ai, ai. Correu de novo. Kefka, espera. Espera. Quem você pensa que é? Meu Deus doido. Ah, vamos parar logo com essa ladainha? Na próxima vez eu não vou pegar leve. Filho da puta. Tá bom. Não vai pegar leve? Olha. Ah, não. Monstro não, velho. Nossa. Satélite. Fudeu, doido. Ele deixou... Ele deixou o Sabin com frenesia. O Sabin vai apanhar mais agora e vai bater mais também. Eu vou curar o Sabin porque ele está com frenesia. Ah, me deixou cego. Porra, deixou o cara com frenesia cego. Lâmina do vento. Vamos lá. Vamos usar uma habilidade. Maluco. O robô não morre. Não mata o ninja, não. Filho da puta. Puta merda. O alarme está suando. Fudeu. Fudeu, mano. Ah, mano. Boa, Sabin. Pelo menos o soldado você está dando hit kill. Mata o ninja. Mata o cara, velho. Mata o robô. Cacete. O robô não morre. É imortal. Eu estou apanhando. Aê, matou. Maluco. Eu vou dizer uma coisa aqui. Quase que o grupo foi para o inferno, cara. Quase que o grupo foi para a casa da... Vamos lá. Colírio. Eu ganhei um item que eu acho que é bom. Vamos ver aqui. Boina verde. Defesa, evasão, defesa mágica. Boina que aumenta o máximo de pontos de vida. Meu irmão. Luva de mitril. Aumenta a defesa. E aumenta a defesa quando o usuário é gravemente ferido. Interessante. Acho que eu vou usar nele. Vou tirar o calçado de corrida. Vou botar a luva de mitril. Deixa eu deixar o calçado no ninja, vai. Pronto. Alguém tem que ter o calçado de corrida, mano. Vamos lá. Ah, maldição. Já estou cansado disso. Você aí. Cuide disso. Ele correu. Eu não tenho nenhum blitz que pegue em todo mundo, né? Vamos lá. Usar a lotus primária do Rock Lee. Eu revidei o ataque, mano. Isso é muito massa. Tome, cruzeiro. Aê, morreu. O ninja ficar invisível no combate é maneiro. Nada como uma doce melodia de cem vozes gritando em uníssono. Uh, hi, hi, hi. Ah lá, mano. Envenenou a água. Sorcian. O acampamento imperial anda bastante movimentado. Devem estar preparando outro ataque. Hum, a água não parece um tanto estranha? É, mano. Eita porra. Tá morrendo todo mundo pra água envenenada. Sorcian. Só pode ser veneno. Que tipo de desonrado abjeto faria isso? Precisamos alertar o rei. Vamos lá. Se o rei estiver vivo. Vamos até ele imediatamente. Sim, a sala do trono fica aí adiante. Ih, o rei tá morto, velho. Majestade. Quem é? Sian, vossa majestade. Ah, Sian. Já não enxergo mais. Não consigo ver seu rosto. Majestade, por favor. Peço que seja mais forte. Sian. Você defendeu este reino desde a época de meu pai. Eu lhe agradeço pelos seus serviços. Perdoe-me. Eu fracassei em proteger nosso reino. Não, majestade. Vós não há vez de carregar essa culpa. Eu temo pela sua família. Meu peito queima cada vez que respiro. Não faleis mais, meu nobre senhor. Poupai vossas forças. Busque sua família. Majestade. Maluco, mataram o rei envenenado, cara. Sian. Talvez ainda seja possível haver sobreviventes. Vamos nos dividir e procurar. Majestade. Caralho, mataram o rei, doido. Esse é um dos primeiros Final Fantasy onde os reis não são completos cuzões, né? Vamos vir aqui do outro lado primeiro, ver o que tem. Não que no Final Fantasy 5 os reis fossem maus. Elaine, não me deixes, Elaine. Isso é um ato imperdoável. Pera, essa é a família do Sian, mano. Owen. Mano, essa é a família dele. Caralho. Não. Não. Não é possível. Isso não pode estar acontecendo. Eu não os perdoarei. O império há de pagar por isso. O Kefka envenenou a família dele. Sou Sian, defensor do reino de Doma. Um inimigo. Homens, em posição. Olha o Sabin. Porrada. Acho que você precisa de uma mãozinha. Não sei teu nome nem a que vieste, mas tua ajuda é bem-vinda. Maluco. Eu ataquei duas vezes, cara. Por causa do item. Caramba, mano. Aquela era a família dele. Pera aí, doido. Tá lutando muito rápido aí. Deixa eu me curar. Mas esses agora? Eles são mais resilientes do que aparentam. Eu não tô controlando o Sian, não, mano. O Sian tá atacando sozinho. Maldição. Quem envenenou o rio? Olha, acho que teremos que fazer isso juntos. Foi o que me ocorreu também. Estou em dívida contigo. Bobagem. Sou Sabin do reino de Fígaro. É melhor darmos o fora daqui. Mas eu devo vingar minha família e meus compatriotas. Se ficarmos mais um pouco aqui, teremos que encarar o regimento inteiro. Lá estão eles. Por aqui. Essa não. Tive uma ideia. Venham comigo. Sir Sabin. Eu explico depois. Sir Sabin, que espécie de armadura monstruosa é essa? Eu explico depois. Sobe aí. Sir Sabin, ensina-me a manipular essa abominação. Ah, Fih. Tu já estás me dando nos... Ah, ótimo. Já estou até começando a falar com você. Escute. Está vendo essa alavanca? Essa é sua mão. Puxa para baixo. Sir Sabin. Minha fera parece estar desgovernada. Está bom, está bom. Vamos logo. Ei, o que acham que estão fazendo? Ah, não consigo deter a monstruosidade. Ah, o ninja já está lá na frente, mano. Tá, vamos dar o fora daqui de uma vez. Eita. Parados aí. Porradaria, doido. Ah lá, morreu já? Maluco, esse episódio está foda. Aí vem eles. Detenham-nos. Cara, o ninja está invisível até agora, galera. Ah lá, revidei. O cara revide em cima da magia... Da... Da armadura. Eita. Acharam mesmo que iam conseguir fugir? Bom, vamos lá. Acho que estamos a salvar agora. Então, como faço para chegar a Nash daqui? Nash? Creio que a única rota viável cruza a floresta ao sul, mas... Certo. Se nosso destino é a floresta, então vamos mais... Não vamos mais precisar dessas geringonças metálicas. Vamos nessa. Caramba, mano. Missão impossível. Ah... É, tem uma floresta aqui, né? Tem um castelo também. Esse era o castelo Doma? Acho que não tem nada lá no castelo, né? Vamos encher de porrada os bichos. Eu acho que eu vou pegar um nível com cada personagem, galera. Deixa eu ver como é que estão os níveis deles. Olha, esse acho que é o castelo Doma, não é? Deixa eu dar uma olhada. É, esse é o castelo Doma. Dá para voltar aqui e explorar? Ih, tem soldado na porta. Tchau, tchau. Eles tomaram o castelo, né? O veneno matou todo mundo. Não tem o que fazer. Eita, porra. Floresta fantasmagórica. Até agora eu não me... Como é que se diz? Não me acostumei com a maldade do Kefka, mano. O cara envenenou todo mundo, mano. É outro nível de ruindade que o cara está. Cara, eu acho que eu não vou precisar upar de nível agora, não. Talvez em off eu pegue um nível com cada um, se a gente terminar o episódio com eles. Olha, uma fonte. E eu usando o item aqui. Eita, porra. Olha lá, mano. Só socão, doido. Vou me curar de novo. Pronto, vambora. Como é que é a ordem daqui, doido? Atacado pelos flancos vai tomar, doido. Os inimigos dão pouquíssima XP pra gente ficar farmando aqui. Não vale a pena, não. Era pra cá? Eu não tenho ideia de pra onde é, mano. Vou descer. Aqui deve ser a saída da floresta, não? Saímos. Não, filha da puta! Voltamos aqui pra cima. Vamos voltar. Caramba, então vamos lá. Pra baixo não era, era pra cima. Caramba, floresta. Pra cima? Pra cima? Pra cima? Caramba, jovem. Caramba, jovem. Eu ainda não usei a outra habilidade Do Sian pra ver o que ela faz, né? Eu só usei a primeira e a segunda Rapaz, tá dropando muita poção, não tá? Peraí, tem um trem ali? Maluco, um trem? Um trem? É um trem fantasma, não é? Floresta fantasma... Um trem? Achei que todas as ferrovias de Doma haviam sido destruídas no ataque Pode haver sobrevivência, vamos dar uma olhada Maluco, é um trem fantasma mesmo, hein? Ei, acho que dá pra entrar por aqui Sir Sabin Não podemos ficar aqui fora o dia todo Temos que olhar dentro do trem Sir Sabin Não se preocupe, vai ser rápido Sir Sabin O Sabin é maluco O Sabin pulou na água O Sabin entrou no trem Completamente louco o Sabin, mano Que lugar é esse? Devemos descer imediatamente Esse é o trem fantasma Fudeu Está se movendo Precisamos desembarcar agora mesmo Temos que saltar do trem Mano, ele vai levar a gente pro inferno, o trem Toma O bicho mal dá XP Mano, como é... Ah, pela janela Pela janela? Não Como é que salta do trem Doido Como é que sai daqui? Ah, o outro só reduz a vida do inimigo pela metade só O terceiro talento Talvez seja bom com inimigo forte Como é que sai daqui, mano? A porta não abre Creio que não há mais tempo O que você sabe sobre esse trem? É o trem fantasma Ele transporta as almas dos mortos para o destino final delas Espera aí Quer dizer que acabamos de ganhar uma passagem só de ida para o além Se não acharmos uma saída Creio que é exatamente lá que iremos parar Bem, essa é uma viagem que eu dispenso por enquanto Já que o trem não nos deixa descer O jeito é pará-lo à força Vamos até a locomotiva Locomotiva é para frente, não é? Mas vamos ver o que tem aqui atrás Nossa Gravidade Olha o filho da puta, mano Gravidade de novo, cara Qual é desse cara? Ele parece querer nos acompanhar Vambora, fantasma Vambora junto O fantasma vai junto com a gente no grupo Sou maquinista do trem, pois não? Fale sobre o trem O trem fantasma vai levar a alma dos mortos para o outro lado As almas só podem descansar em paz depois que chegam ao destino final Como podemos parar? Querem parar o trem? Deve haver um jeito Tentem vasculhar todos os cantos do vagão da locomotiva Ah, filha da puta, hein? Serão itinerários? Isso aqui... Estão todos em branco Esse trem transporta os mortos para o além Com tantos conflitos ocorrendo no mundo Atualmente está difícil estabelecer itinerário Caramba Barraca Tem um fantasminha com a gente, mano Legal O que será que isso faz? Vamos ver o que acontece se eu puxar a alavanca Sabinho, eu diria que é melhor não tocar aí Já tocou Puta merda Minha mão escorregou Mas o que? Ah, tu és de fato incorrigível Sian, por acaso está com medo? O que estás insinuando? Acha que tem algum tipo de aversão a máquinas? Ou que tenho sempre manter o máximo... Ou que tento sempre manter o máximo possível de distância delas? Ah, entendi, Sian Quer dizer que você tem medo de máquinas Como descobriste? Ah, muito bom, cara Beleza, aqui atrás era para salvar apenas, não era? Vamos checar os outros lugares Ah, não tem mais nada aqui Vambora Cuidado Nossa Possessão? Ah lá O fantasminha tem possessão, mano Será que eu uso no inimigo mais poderoso? Aí ele... Eu não vou lutar com todos os... Será que eu luto com todos eles? Ou não vale a pena? Não dá XP essa merda? Eita Murmúrio Vamos possuir esse murmúrio Ver se dá para possuir o bicho Ah, morreu Caramba, mano O fantasminha da gente kill Olá, pessoal Tenho itens da melhor qualidade pelos melhores preços Beleza, e esse aqui? Quem é... Qual é desse cara? Ele quer nos acompanhar Vamos com a gente Cuidado Ah, mano Eu vou usar esse fantasminha quando a luta for muito difícil No que a luta for difícil Eu vou meter o... O fantasminha da possessão Qual é desse cara? Ah, já tem Já tem um fantasma no grupo Tamo chegando ou não? Eita bomba Ai, caralho Ah, deu pouco dano, mano Ó Pera, o fantasma ficou na porta Não há saída Filho da puta Alá, saí, mano Ufa, o que será que foi aquilo? Não há saída Alá Quem está aí? Veio dali Mudeu Estão vindo atrás da gente Não há saída Tem mais deles nessa direção Não há como fugir Não há onde se esconder Ninguém escapa Sobe Não há como fugir Não há onde se esconder Ninguém escapa Não há como fugir Não há onde se esconder Ninguém escapa Os fantasmas Eles não desistem Creio que não temos saída Se eu sabi Tudo bem Tens alguma ideia? Sim É hora de botar Meu treinamento em prática Vamos, Sian Tu vai cair na porrada Com os fantasmas? Ah, ele vai pular, mano Olha isso Caralho, caiu Bom, é melhor do que na... Não há saída Ei Não é possível Que ainda estão Neles não desistem Temos que soltar Os vagões traseiros Acho que soltou o vagão, né? Aê, soltou Tchau Deu certo Vamos Como é que eu faço Pra ir pra cá agora? Ô, porra Como é que eu faço Pra ir pra lá? Como é que eu faço Pro outro lado, mano? Filha da puta Como é que eu saio daqui? Ah lá, não tem como Eu tô preso aqui, velho Eu vou ter que ativar de novo O vagão ali Ei, gravidade Ah lá, não tem como Ah, olha só, mano. Eu pensando que eu tava fudido. Vamos lá. Barraca. Não, fantasminha, não. Eu pensei que fosse um NPC que vende item. Ah, de novo, mano. Ah! Hum, ultra poção não vale a pena. Recuperar 100%, né? Vou usar só a poção normal aqui. Acho que aqui é o final, não é? Quero comida. Tragam tudo que tiverem. Ah lá. Ah lá, doido. Comida pra gente, ah. Acha mesmo que é seguro comer nesse trem? Que cara é essa? Não posso lutar de barriga vazia? Ai, ai. Como queiras, então. Certamente não poderei impedir-te. Nhaque. Ah lá, o maluco comendo tudo. Ah! Caramba, recuperamos tudo. Funciona a comida? Eu fiquei cheio. Vamos, então? Vamos. Sente-se por gentileza se quiser pedir. Não. Eu quero vazar, doido. Deixa eu ir embora. Não, não quero comida, não. É pro fora, não é? Agora vamos pegar o item que tem aqui dentro. Tem um item aqui dentro, mano. Brinco? Oh, o personagem do... Do Sabin é hilário, mano. É o Goku, ele, cara. Não tem medo de porra nenhuma. Eita, fantarminha. Eita. Eu quero pegar as coisas. Eu quero pegar as coisas. Parados aí. Ué... Pegue o vovô aí e fuja enquanto há tempo, seu urso loiro mutante. Esse tesouro pertence a mim, Siegfried. O mais valente espadachim do mundo. O mais doente, isso sim. Você que deveria dar o fora agora mesmo. É muita ousadia pra um homem que está prestes a ser empalado como um leitão no espeto. Em Angar. Caramba, mano. Ah lá. Aí vou eu. Maluco. Ih-ha. Vamos à possessão nele. Maluco, ele só bate. Para de bater, filha da puta. Acho que chega, né, meu amigo? Maluco. Ah, pufa. Querem mais? Tu vai apanhar, doido. Vai tomar lótus primária. Toma. Morreu. Cão que ladra não morde. Não, não pode ser. Eu que deveria rir por último. Filho da puta, roubou o item. Ah, o tesouro é meu. Eu arrevoar, amigos. Filho da puta, cara. Perdeu a luta, roubou o tesouro e foi embora. Desgraçado. Você vai voltar? Eu vou acabar com você. Barraca. O fantasminha, a gente nem perdeu ele, né? Vambora. Querem parar o trem? Deve haver um jeito. Tentem vasculhar todos os cantos do vagão. Porra, já falaram isso. Vamos lá, mas já falaram isso pra mim, já. Pena de fênix. Ei, monstro surpresa. Aparição, cê tá doido? Eita, maluco. Olha o dano. Meu irmão matou o ninja. Caralho. Matou o ninja, cara. Pena de fênix. Mira de sniper? Como assim? Hum... Acessório que mantém o alvo na mira. Olha, aumenta a força o bracelete. Vamos pegar o bracelete que aumenta a força? Agora a gente tem uns itens bons aqui, hein? Eu queria um fantasminha pra me ajudar agora. Eu fiquei sem o fantasminha, pô. Vamos catar um ali em cima. Ah, ele não vai vir com a gente, cara. Eu queria um fantasminha pra nos ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Filho da puta, me parou no tempo. Mano. A gente tá ou não tá atacando ele pelas costas? O bicho não morre, hein? Vamos lá. Esse parece ser o penúltimo vagão. É, o penúltimo vagão. Vamos lá, barraca. Eita, eu tô com a barraca armada. Tô com a barraca armada. Vamos lá. Ah, bicho. Vai embora, né, bicho? Toma aí. Não enche mais o saco, não. Eu nem upei de nível, cara. Demora pra upar aqui. Os controles do motor ficam aqui. Temos que dar um jeito de fazer o trem parar e rápido. Eu tenho que sair mexendo? Eu acertei a combinação? Ah, tá bom. Eu não tenho ideia. É só puxar isso aqui. Nada aconteceu. Ah, é aqui dentro, galera. Tem uma parada escrita. Tem uma parada escrita aqui dentro, galera. Pra fazer o trem parar, desativa a primeira e a terceira válvula de pressão. Depois puxa a alavanca perto da chaminé. Primeira e a terceira. Depois puxa a alavanca. Vamos lá. Eu não vi que tinha essa merda escrita. Começou a vir bicho, mano. Essa habilidade de gravidade é fraca. Ela tira sempre a metade, então ela nunca vai matar a gente. Vamos lá. Vamos usar a merda da... Da poção que enche a vida inteira aqui. Acho que o trem vai parar se a gente puxar a alavanca. Então são vocês que estão tentando me parar. Eita porra! Ataque por... Maluco! O trem tá atacando a gente! Ah lá, o cara... O Shadow tá atacando ele mesmo. Maluco! Tá todo mundo se atacando. Que porra é essa? O trem deixou todo mundo louco. Chuva ácida, mano. Maluco! O trem matou... O trem matou o cara, doido. Raio sagrado! Que porra é essa? Olha o poder do trem, caralho! Maluco! Não consigo! Bom, eu coloquei o laço no personagem. Vamos ver se a gente consegue derrotar esse maldito trem. Roda. Uai, é RNG o trem, velho? O trem é RNG, galera. O filho da puta do trem é RNG. Vamos lá, Lotus Primária. Caralho! A gente acertou o suplex no trem, mano. Revidei. Ah, tigre não funciona no trem porque ele é chefão, pelo que eu tô vendo. Apito diabólico. Fudeu, mano. Vai pegar alguém, ó. E se eu usar... Não, não adianta. Não tem como tirar isso do cara, não, mano. O cara foi pego, doido. Eu acho que o trem morre agora. Vamos lá. Eu vou curar todo mundo, mano. Chuva ácida toda hora, cara. Eu vou deixar pra reviver o cara agora, quando ele cair. Toma! Ah, morreu o trem, mano. Morreu pelo ataque do Rock Lee. Então, aquilo tudo no começo foi um combo de RNG que a gente tomou do trem, doido. O trem combou. Vou deixar vocês descerem, mas primeiro é algo que eu preciso fazer. Vai deixar a gente ir ou não, trem? Creio que chegamos. Ufa, que alívio. Nunca mais quero saber desse trem. Vamos pra bem longe daqui. Ufa, que alívio. As pessoas do castelo, mano. Que morreram envenenadas. O povo do castelo. Não é possível. Elaine. Owen. Cian. Era a sua família ali? O trem tá partindo. Não, caralho. O moleque caiu. Espere, por favor. Elaine. Owen. A família dele que foi envenenada. Meu amor, você me fez tão feliz. Obrigada. Papai, vou continuar treinando com a espada pra proteger a mamãe. Maluco. É melhor deixá-lo em paz. Não, vamos conversar com ele, coitado. Caramba, velho. Não. Meu amigo. Cara, esse episódio foi do caralho, mano. Bom, galera. Eu vejo vocês no próximo episódio. De Final Fantasy VI. Pixel Remaster. Muito foda, mano. Fui.